Vamos lá, meus amigos, vamos terminar esse bloco aqui que a gente iniciou na aula passada e vamos fechar aqui a respeito da lei 13.407 do artigo 27 ao 48, que é o nosso objetivo de hoje, ok? Então vem comigo, olha só. Na aula passada a gente parou nas causas de justificação e eu falei para você lá do artigo 34 que nessas hipóteses apresentadas aqui, eu não iria ter a aplicação da sanção disciplinar. E quais são essas hipóteses? Vem comigo, artigo 34. Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação. Dois pontos. Um, motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovados. Se em algum momento motivo de força maior, uma tempestade, um vendaval, caiu uma árvore ou então um caso fortuito, enfim, bateu com um carro, teve algum acidente, ou seja, diante de um caso fortuito ou força maior, plenamente comprovados, comprovados, ou seja, tem que ser plenamente comprovados. Causa de justificação não aplica a penalidade. Dois. Em preservação da ordem pública, em preservação da ordem pública ou do interesse coletivo. Ou seja, olha que coisa linda, preservação da ordem pública e do interesse coletivo. Vamos deixar seu material completo? Puxa uma seta aqui, escreve assim, ó, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. De novo, anota aqui, ó, no inciso 2. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado. O que é isso, Geraldo? Se eu tenho policial, se eu tenho o bombeiro militar, ou seja, ele é um agente público, correto? Se ele está cometendo algum ato que possa vir a ensejar alguma sanção disciplinar, se ele estiver visando a ordem pública ou o interesse coletivo, show de bola, isso foi uma causa de justificação e sobre ele não irá incidir nada a respeito dessa sanção disciplinar. Ok? 3. Legítima defesa própria ou de outrem. Ou seja, eu estou protegendo a minha vida ou eu estou protegendo a vida de outrem. Ou seja, é a legítima defesa de terceiros. Correto? Nesse caso, é uma causa de justificação. Ok? Só para você entender. Eu estou sendo alvejado e eu vou lá e disparo com a minha arma de fogo também. Legítima defesa. Ou então, eu simplesmente vejo uma briga, um cara vai agredir uma criança e eu vou lá, entro naquela situação e estrangulo ele, seguro ele, imobilizo ele. Ou seja, é uma legítima defesa de outrem, de terceiros. 4. Obediência à ordem superior desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Ou seja, se você está cumprindo ordem superior e não se trata de uma ordem manifestamente ilegal, você não vai responder por aquilo. É óbvio, quem vai responder por aquilo é quem te deu a ordem. Desde que ela não seja manifestamente ilegal. Você tem que entender o seguinte, olha, vai ali e leva esse documento aqui assim para mim para o outro batalhão, por exemplo. Show de bola. Ele não sabe o que que tem no envelope, sabe lá o que tem lá dentro. Ok? Agora, se eu virar e falar assim, ó, tortura aquele cara ali para mim. Peraí, isso é uma ordem manifestamente ilegal? Sim. Aí ele responde, deixa de ser uma causa de justificação. Tá? Então, a obediência à ordem superior só vai ser causa de justificação quando ela não for, entendeu, considerada manifestamente ilegal. Ok? 5. Uso de força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever. No caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública ou manutenção da ordem e da disciplina. Olha só. O uso da força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever. Imagina, você está no meio do tiroteio, tem um policial ferido e você precisa que um subordinado estanque aquele sangue ali, aquela ferida ou imobilize, entendeu? Ele tem que mobilizar aquilo ali para poder, enfim, cumprir o dever e retirar aquele policial ferido dali. Aí eu falo para você, aí o outro policial a qual o superior está dando ordens, ele fica, não, não vou, está com medo, está com medo, o policial vai lá e faz o quê? Igual o Capitão Nascimento. Não tem lá no filme 1 que ele sai invadindo uma favela e o neto entra na frente, no meio daquele tiroteio e ele sai, isso aí, acabou. O que ele faz? Ele coloca ele na parede, espreme ele e fala assim, ó, você não merece essa farda, tira essa farda. Ou seja, você tem que fazer o serviço direito. Ou seja, ele não está usando a força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever? Perfeito? Só foi só um exemplo para você entender isso daí. Ok? Vamos lá. Circunstâncias que atenuam. Olha só, a primeira são circunstâncias que justificam, ou seja, eu não vou ser penalizado por isso. Agora, nesse caso aqui, elas vão atenuar as penalidades, ou seja, 35. São circunstâncias atenuantes. 1. Estar no mínimo no bom comportamento. Se ele tiver o comportamento no mínimo bom, correto? A gente já aprendeu em outras oportunidades, que eu tenho várias qualificações, beleza? Se ele tiver no mínimo no bom comportamento, é uma atenuante. Ter prestado serviços relevantes. Simples. 3. Ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou se conhecida imputada a outrem. Ou seja, peraí, cometer uma transgressão. ninguém sabe quem foi. Ele vai lá e dá a cara a tapa e fala assim, ô, sou homem, quem fez isso daí foi eu. Ou então, estão imputando, por exemplo, ao Joãozinho, o Joãozinho que cometeu essa infração. Ele sabe que não foi o Joãozinho. Foi ele. Ele vai lá e assume. Não, foi eu. Ou seja, isso é uma circunstância atenuante. 4. Ter praticado a falta para evitar mal maior. Ou seja, ele praticou aquela falta a fim de evitar um mal maior. Cuidado. Aqui do lado, você, se quiser puxar, tu bota. Não é causa de justificação. Lá você viu que é causa de justificação? Ele visando o interesse coletivo ou interesse da ordem pública. Só que aqui ele fez, aqui, ó, ele praticou para, ter praticado a falta para evitar mal maior. Cuidado. Porque ele bota isso daqui na tua prova e vai falar que é causa de justificação. Mas não é. É uma circunstância atenuante. 5. Ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou de outrem. Cuidado com aquela legítima defesa que é causa de justificação. Ok? Cuidado. Tá? 4. Ter praticado a falta por motivo de relevante valor social. Ou seja, se foi relevante valor social, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser uma causa o quê? Uma circunstância atenuante. 7. Não possuir prática no serviço. Se ele não possuir prática no serviço, é uma circunstância o quê? Atenuante. 8. Colaborar na apuração da transgressão disciplinar. Se ele, de fato, colaborar naquela apuração, isso daqui também é uma circunstância atenuante que vai levar, ser levada em consideração na hora da aplicação daquela penalidade relacionada à infração disciplinar. Ok? Vamos lá. Circunstâncias que agravam. Vamos lá. Primeiro eu te expliquei quais eram as circunstâncias que afastam a aplicação. Depois eu te expliquei aqui as circunstâncias que eu até aplico, mas eu dou uma atenuada. Agora, você vai aprender as circunstâncias que vão piorar a situação, que vão agravar. Ok? Olha só. São circunstâncias agravantes. 1. Estar em mau comportamento. Ou seja, aqui ele não tem o comportamento. Está no mínimo no bom. Se ele estiver no mau comportamento, é uma circunstância que vai agravar aquela sanção disciplinar. Perfeito? Olha só. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Se ele praticou de forma simultânea ou de forma conexa duas ou mais transgressões, é um agravante. Reincidência. Ou seja, praticou mais uma vez aquela infração. Conluio de duas ou mais pessoas. Ou seja, a partir do momento que ele se reuniu com mais uma pessoa ou mais, que teve uma reunião de duas ou mais pessoas, isso daí é o quê? É um agravante. É uma circunstância agravante. Ter sido a falta praticada durante a execução do serviço. Quando o servidor público está praticando, ele está exercendo os seus serviços, é necessário que ele tenha a maior destreza possível, o maior cuidado possível. E se dentro do exercer das suas funções, ele tiver praticado alguma infração, isso vai ser o quê? Uma circunstância agravante. Porque a gente aqui fora, na condição de particular, espera que todos os representantes da administração pública sejam íntegros. E a gente espera que eles acertem a todo momento. Por isso que eu exijo isso daqui. Por isso que é uma circunstância agravante. Ter sido a falta praticada com a presença de subordinado, de tropa ou de civil. Ou seja, já ouviu falar que a tropa é espelho do comando? É exatamente isso. Vai ser uma situação, uma circunstância que agrava se ele fizer isso na presença de subordinados, da tropa ou de civil. Por quê? Ele tem que dar o exemplo. Correto? A pessoa que está mandando, que está comandando naquele momento ali, tem que dar o exemplo. Ok? Principalmente para os seus subordinados e para os civis e para a tropa. Sete. Ter sido a falta praticada com o abuso de autoridade hierárquica ou funcional e ou com o emprego imoderado de violência manifestamente desnecessária. Então vamos lá, vamos por partes. Ter sido a falta praticada com o abuso de autoridade. Ele abusou da sua autoridade, ele se excedeu. Aqui ó, abuso de autoridade hierárquica. Ele se excedeu na sua hierarquia. Ou então, funcional. Ele ultrapassou os limites da sua competência. Ou então, com o emprego imoderado de violência. Ele foi mais violento possível. Ele não fez o uso progressivo da força. Correto? Vamos lá. Primeiro eu vou tentar segurar. Não deu, eu imobilizo. Não deu, eu até tento uma lesão corporal. Não deu, aí beleza. Eu vou utilizar o meu armamento. Eu fiz um uso progressivo da força. Perfeito? Ele fez uma utilização imoderada. Circunstância que vai fazer o quê? Vai agravar. Vamos lá. Não se aplica a circunstância agravante prevista lá no inciso 5, que é essa daqui, ter sido a falta praticada durante a execução do serviço. Quando, pela sua natureza, a transgressão seja inerente à execução do serviço. Perfeito? Se foi inerente à execução do serviço, não vai ser considerada como uma causa agravante. Ou seja, essa daqui, ele praticou uma falta com abuso de autoridade. Ou seja, ele tinha que demonstrar certa autoridade, ou então, melhor, um uso imoderado da violência. Ele tinha que simplesmente imobilizar e colocar as algemas e colocar dentro da aventura. Mas não, ele foi lá e deu uma surra. Ele fez um uso imoderado da violência. Espera aí. Mas ele, para poder prender, para fazer aquela operação, ele não estaria aqui em execução do serviço? Sim. Então, eu não considero esse inciso 5 a título de agravante. Eu vou considerar o quê? Esse 7 aqui. Perfeito? Vamos lá. Reincidência. Conceito. Considera-se reincidência o enquadramento da falta praticada nos dois itens previstos no artigo 13 ou no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 12. Ok? Vamos lá. Aplicação da sanção. Artigo 37. A aplicação da sanção disciplinar abrange a análise do fato, os termos do artigo 33 desse código, a análise das circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento e a decorrente publicação. Então, vamos lá. Para poder eu aplicar uma sanção, eu tenho que analisar a natureza da infração, a gravidade da infração, a potencialidade daquele dolo, correto? Qual foi o grau daquela culpa? Tudo isso eu vou levar em consideração, sem contar também que eu vou analisar as circunstâncias atenuantes, as agravantes. Ok? Tem que ser levado em consideração. Ou se tem alguma causa de justificação para afastar essa aplicação de penalidade. Tá? Vamos lá. O enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão cometida dele devendo constar resumidamente o seguinte. Então, vamos lá. O que que o enquadramento disciplinar tem que constar de forma resumida, breve, celere? Olha só. Um. Indicação da ação ou omissão que originou a transgressão. Então, ele tem que indicar qual foi a ação ou omissão que originou aquela transgressão. Que não basta só agir. O não agir também é considerado, de acordo com a lei, uma infração. Tá? Lógico, quando você estiver obrigado a atuar. Dois. Tipificação da transgressão disciplinar. Quando a gente fala tipificação, você aí de casa que ainda não está habituado com o linguajar jurídico, toda vez que você ouvir falar em tipificação, é o enquadramento legal disso. Ok? Se você não tiver essa familiaridade do tipificação, tu puxa uma seta aqui e escreve enquadramento legal. Ok? Três. Alegações de defesa do transgressor. Tem que ter as alegações. O que ele alega para se defender? Quatro. Classificação do comportamento do policial militar em que o punido permaneça ou ingresse. Ou seja, eu tenho que ter a classificação do comportamento. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é excelente, se ele é ruim. Ok? Vamos lá. A discriminação em incisos e artigos das causas de justificação ou das circunstâncias atenuantes ou acravantes. Então, espera aí. Se tem uma causa de justificação, eu vou colocar a literalidade da causa de justificação lá, de acordo com o que está na lei. Ah, não. Tem uma causa que atenua. Eu coloco. Tem uma causa que agrava. Ah, eu coloco. Tem que ter isso daqui, tá? Tudo discriminado. Decisão da autoridade impondo ou não a sanção. Tá? Observações. Tais como. Data do início do cumprimento da sanção disciplinar, de quando ele vai. B. O local do cumprimento da sanção, se for o caso. C. Determinação para posterior cumprimento. Se o transgressor estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Outros dados que a autoridade competente julgar necessário. Ou seja, não está nesse rol, mas ele entendeu algo que é necessário, ele coloca. E sete assinatura da autoridade. Perfeito? Publicação da sanção, conceito e objetivo. Artigo 39. A publicação é a divulgação oficial do ato administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou a sua justificação e dá início a seus efeitos. Então, olha só. A partir do momento que eu publico, ela dá início aos seus efeitos. Se você for lá dentro da matéria do direito administrativo, sabe qual é o conceito de publicação? De publicidade do princípio, que está no artigo 37, capos da Constituição Federal? A publicidade, ela serve para dar início aos efeitos externos do ato administrativo. E também permite que, através dessa publicação, eu possa controlar aqueles atos administrativos. Perfeito? Igual está aqui escrito para você. Vamos lá. Não publicação da advertência. Paragrafo único. A advertência não deverá constar de publicação em boletim, figurando, entretanto, no registro de informações de punições para os oficiais ou na nota de corretivo das praças. Então, você já viu que a publicidade da advertência, ela não vai acontecer no boletim interno. Perfeito? Mas ela vai constar nos registros relacionados às informações funcionais daquele servidor, daquele policial. Ok? Publicação em reservado para oficiais, alunos oficiais, subtenentes e sargentos. As sanções aplicadas a oficiais, alunos oficiais, subtenentes e sargentos serão publicadas somente para conhecimento dos integrantes dos seus respectivos círculos superiores e hierárquicos, podendo ser dada ao conhecimento geral, se a circunstância ou a natureza da transgressão e o bem da disciplina, assim, o recomendarem. Então, olha só. Você já percebeu que eu sou um oficial, um aluno oficial, um subtenente e sargento, não vai ter aquela publicidade ostensiva da penalidade aplicada a ele, da infração que ele cometeu, salvo o quê? Se a natureza daquela transgressão ou o bem da disciplina, recomendam que de fato eu deva publicar. Correto? Então, se cair isso daqui na tua prova, ó, cheiro do que pode cair. Ele vai dizer o seguinte, que deve ser dada a publicidade em todos os casos e errado. Ou então ele faz ao contrário, diz que, em hipótese alguma, vai ser dada publicidade quando eu tiver uma sanção disciplinar aplicada a um oficial, aluno oficial, subtenente e sargento. Errado. Porque se as circunstâncias ou a natureza dessa transgressão ou o interesse da disciplina recomendar isso, aí de fato vai ser publicado. Ok? Dosimetria na aplicação da sanção. Na aplicação das sanções disciplinares previstas nesse código, serão rigorosamente observados os seguintes limites, ou seja, eu vou observar de forma rigorosa esse limite aqui, ó. Um, quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção não será aplicada em seu limite máximo, ou seja, eu tenho umas circunstâncias que vão atenuar, então eu não aplico o máximo, porque eu tive uma atenuante, ok? Eu estou isso aqui, ó, na dosimetria da pena, ok? Dois, quando as circunstâncias agravantes preponderarem, poderá ser aplicada a sanção até o seu limite máximo. Então vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, volta aqui pra você. Se eu tenho circunstâncias atenuantes que preponderem, a sanção ela não será aplicada no limite máximo. Ele está dizendo que não vai ser. Agora olha só, que coisa linda. Ele diz, quando as circunstâncias forem agravantes, ou seja, elas preponderarem, pode ser aplicada até o limite máximo. Ele não está ordenando que seja aplicado o limite máximo, está liberando o quê? A sua aplicação de acordo com a valoração daquela autoridade competente, levando em consideração que ele pode aplicar até o máximo. Três, pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma sanção disciplinar, sendo nulas as penas mais brandas, quando indevidamente aplicadas a fatos de gravidade com elas incompatível, de modo que prevaleça a penalidade devida para a gravidade do fato. Ou seja, se por um acaso quem está respondendo ali é um peixe e ele recebe uma penalidade, infinitamente mais branda do que de fato deveria ser aplicada a ele, opa, eu não aplico, ela vai ser considerada como nula, até que eu venha aplicar o quê? A penalidade devida com relação à gravidade do fato. Beleza? Tranquilo, galera. De modo a prevalecer o quê? Essa penalidade que deveria ser aplicada. Ok? Princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção. O que é a proporcionalidade? Eu tenho que ser proporcional, eu não posso ser menos e nem posso ser mais, eu tenho que ser o quê? Proporcional. Artigo 42. A sanção disciplinar será proporcional à gravidade da infração, observando os seguintes limites. Vamos lá. Quais são os limites? As faltas leves são punidas com advertência ou repreensão e na reincidência com permanência disciplinar até cinco dias. Então, peraí, se a falta é leve, advertência, repreensão ou, se tiver alguma reincidência, a permanência disciplinar até cinco dias. Nota que ele não fala em reincidência específica. Eu posso simplesmente reincidir em qualquer ato que me aplique advertência ou repreensão. Que aí vai acontecer o quê? Eu posso ter uma permanência disciplinar de cinco dias. Dois. As faltas médias são puníveis com permanência disciplinar até oito dias e na reincidência com permanência disciplinar até quinze dias. Três. As faltas graves são puníveis com permanência disciplinar até dez dias ou custódia disciplinar até oito dias. E na reincidência com permanência com permanência até vinte dias ou custódia disciplinar de até quinze dias, desde que não caiba a demissão ou a expulsão. Perfeito, galera? Vamos lá. Olha só, eu até volto para falar isso aqui com vocês. Esse finalzinho aqui a gente tem que ter uma atenção, ok? Se a falta é leve, ou seja, eu vou punir com advertência, repreensão e no caso de reincidência, permanência disciplinar até cinco dias. Se a falta é média, é punível com permanência de até oito dias e na reincidência com a permanência disciplinar de quinze dias. Até quinze dias. Três. As faltas graves são puníveis com permanência disciplinar até dez dias ou custódia disciplinar até oito dias. E na sua reincidência, com permanência de até vinte dias ou custódia disciplinar de até quinze dias, desde que não venha, nesse caso, caber a penalidade de demissão. Ok? Vamos lá. Início do cumprimento da sanção. O início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá de aprovação do ato pelo comandante da unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior, quando a sanção for por ele aplicada e prévia publicação em boletim, ressalvados casos de necessidade da medida preventiva de recolhimento transitório previsto nesse código. Então, olha só. Quando é que vai dar o cumprimento da sanção disciplinar? Ela vai depender de aprovação pelo comandante da unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior. E quando a sanção for aplicada, tem que ter uma prévia publicação no boletim interno, informando que ele vai ser penalizado. Beleza? Agora é óbvio, né? A partir dessa publicação. É óbvio que em alguns casos eu já tenho o quê? Uma necessidade de alguma medida preventiva, de alguma medida cautelar. Correto? E o exemplo é o quê? É essa medida preventiva de recolhimento transitório. Show de bola que está previsto aqui nesse código. Independência das instâncias. A sanção disciplinar não exime o militar estadual punido da responsabilidade civil e criminal, emanados do mesmo fato. O que é isso? O servidor público, ou seja, o agente público, ele responde civil, penal e administrativamente pelos atos que ele pratica na qualidade de agente. Entendeu? O fato dele responder na esfera administrativa, já foi punido lá, não quer dizer que eu afastei a esfera penal e a esfera cível. Correto? O que que eu recomendo pra você? Aqui ó, não é bis in idem, tá? Se você estuda direito penal, processo penal, o que que é bis in idem? Bis in idem. Bis, de novo, idem, igual. Ou seja, eu puni duas vezes o servidor pela mesma coisa. Correto? Não é bis in idem ele ser penalizado na esfera civil, penal e administrativa. Ok? Não é bis in idem. Tá? Vamos lá. Parágrafo único. A instauração de inquérito ou ação criminal não impede a imposição na esfera administrativa de sanção pela prática de transgressão disciplinar sobre o mesmo fato. Ou seja, a instauração de inquérito lá dentro da delegacia, lá, bonitinho, ou ação criminal, já tá lá no judiciário, não impede a imposição na esfera administrativa, ou seja, lá do comandante, de aplicar sanção pela prática dessa transgressão disciplinar sobre o mesmo fato. Ou seja, não é bis in idem. Ele pode receber uma sanção na administrativa, na penal e na civil. Ok? Vamos lá. Transgressões desconexas. Na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre elas, serão impostas as sanções correspondentes isoladamente. Em caso contrário, quando forem praticadas de forma conexa, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal. Olha só. No dia 1, eu pratiquei esse ato. No dia 15, eu pratiquei esse outro ato. Tem uma coisa a ver com a outra? Não. Show de bola. Respondo pelas duas. Agora, eu pratiquei esse ato e logo em seguida pratiquei esse, que é muito maior. O que que acontece? Eu vou aplicar a penalidade desse maior e a do menor serve o quê? Como uma circunstância agravante para poder encorpar essa penalidade. É isso que ele está dizendo no artigo 45. Tá bom? Concurso de agente. Tá? Competência em razão do local. Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado de mais de uma unidade, ou seja, o militar de vários Estados, caberá o comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar e determinar a apuração e, ao final, se necessário, remeter os autos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. O que que é isso? Vamos lá. Aconteceu um ato de indisciplina junto com militares do Rio de Janeiro, militares de São Paulo e militares do Mato Grosso e militares do Ceará. Perfeito. Ih, rapaz, tem uma pluralidade aí agora. Quem é que vai responder? Vamos lá. Aonde ocorreu? Aonde ocorreu essa transgressão? Ah, beleza. Olha o que que ele fala aqui, ó. Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado e mais de uma unidade, caberá o comandante da área territorial. Peraí, a infração aconteceu onde? Foi no Ceará? Então cabe ao Ceará. Aconteceu em São Paulo? Então cabe ao São Paulo. Aconteceu no Rio? Cabe ao Rio. É isso que ele quer dizer, isso aqui. Lógico que, no final, manda, né, salvo também, se necessário, mandar alguma cópia para lá para poderes darem prosseguimento nas demais penalidades. Litespendência ou conexão? Conflito de competência. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, reconhecerem da transgressão disciplinar, competirá a de maior hierarquia apurá-lo ou determinar a que a menos graduada o faça. Olha só. O que que é isso daqui? Eu tive um conflito de competência, ok? Ou seja, um conflito de competência positivo. Ou seja, mais de uma autoridade, elas são competentes para aplicar essa penalidade. É um conflito positivo. Se é negativo, ninguém quer. Positivo, duas autoridades. Olha só. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ou seja, cada uma está no seu patamar hierárquico diferente e ambas com ação disciplinar sobre o transgressor reconhecerem a transgressão disciplinar, de quem vai ser essa competência? A competência da maior hierarquia para apurar. Ou seja, quem é o superior hierárquico? Ah, é o fulano. Então, ele vai apurar. A não ser que ele, que é o superior hierárquico, determine. Não, eu sou o superior, sou o competente e você também. Então, você apura isso daí, ok? É o que ele diz aqui no artigo, tá? Competência punitiva dependente. Parágrafo único. Quando a apuração ficar sob a incumbência da autoridade menos graduada, a punição resultante será aplicada após a aprovação da autoridade superior, se esta se determinar. Ou seja, é aquele caso, conflito positivo, sua autoridade é de maior grau hierárquico. A competência é minha, mas eu ordeno que é de menor grau hierárquico apure. Eu ordeno ela apurar e no final eu falo assim, ó, e outra coisa, hein? No final, manda para mim que eu vou falar se eu confirmo ou não o que você vai aplicar. É o que está dizendo aqui, ó, que só será aplicada após a aprovação da autoridade superior, se assim esta determinar, ok? Sublinha esse se assim esta determinar, por quê? Porque no final ele pode suprimir isso daqui, em qualquer caso, e aí a gente erra na hora da prova. Expulsão, expulsão de praça, aplicação. Aqui, ó. A expulsão será aplicada, em regra, quando a praça militar, independentemente de graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime que também constitua infração disciplinar grave e que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções após a instauração do devido processo legal, garantida ampla defesa contraditória. Então, olha só. O militar, ele também vai ser expulso se aqui, ó, a expulsão será aplicada na regra, quando a praça militar, independentemente da sua graduação ou função que ele ocupe, ele for condenado judicialmente por algum crime, correto? E esse crime também constitui infração disciplinar grave e denote incapacidade moral, ou seja, ele estuprou uma criança, olha só, e acabou com a capacidade moral dele de continuar como policial. Beleza? E aqui, ó, continuidade de seus exercícios e suas funções após instaurada devido ao processo legal, lógico, garantindo ampla defesa e o contraditório. Perfeito, galera? Mais uma vez eu digo pra você, se você gostou da aula, clica aí, fala com a gente, mande seu recadinho, estamos aqui ouvindo você pra sempre melhorar a nossa aula. Eu, professor Geraldo Neto, agradeço mais uma vez a sua presença aí do lado, aí do outro ladinho da tela e eu tenho certeza, a sua aprovação tá chegando e conte sempre comigo. Um beijo no seu coração e eu te desejo uma excelente prova. Fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.